Fala galera, tudo bem? Estamos na ilha aqui, ó, o negócio é o seguinte, mais um, atolado aqui, ó, maré, pegou, ficou, ó, situação, então praia tem que tomar muito cuidado, ó, o pessoal chegando uma caminhonete traçada lá, pode ser que a gente consiga tirar, mas é muito difícil, mas tome cuidado gente, o pessoal fala, ó, vou dar uma paradinha aqui, tá só úmido e tal, bateu uma onda no seu pneu, esqueça, você vai ficar, então muito cuidado, ó, chegando uma caminhonete traçada aqui, vamos tentar tirar o carro dele, fechou? Vamos ver o que vai acontecer. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL